Salve salve rapaziada, videozinho de hoje falando sobre o evento duelo de facções. E ele começa agora no dia 28 de agosto e vai até o dia 24 de setembro, então é um evento que tem uma duração bem longa. E ele é um evento dividido em duas fases, é a fase 1, vai do dia 28 de agosto até o dia 10 de setembro, e tem as missões de BLGR. A missão pessoal é ganhar 15 partidas no mapa Força Aérea, é um SEA de modo Headshot, e a missão coletiva é fazer kills nesse mesmo mapa. E as recompensas no caso pra essa primeira fase, se o seu time vencer, é 50 caixas super vitoriosos 1. E se o seu time perder, é 30 caixas super vitoriosos 1 também. Então só muda aí a quantia, de 50 pra 30 pro time que ganhar e time que perder. E essa caixa, ela tem bastante coisa legal, tem duas AK vitoriosas e tem duas M4 1 vitoriosas. E se eu não me engano, a M4 1 vitoriosa que tem nessa caixa é a variante da Cyborg, então é bem interessante. A fase 2, do dia 11 até o dia 24 de setembro, a missão pessoal é ganhar 15 partidas no mapa Vilarejo Industrial, de Procurar Destruir, e a coletiva é de kills nesse mesmo mapa. As recompensas seguem do mesmo jeito, 50 pro vencedor, 30 pro perdedor, só que dessa vez a caixa é vitoriosa 2. E essa caixa contém uma WM vitoriosa, duas Barretes vitoriosas, a Nebula e a Predador, e também uma Deserte vitoriosa. E também tem um detalhe bem importante, você precisa fazer a inscrição do evento, que vai do dia 28 de agosto até o dia 3 de setembro. Então não pode dar mole nisso, se você não fazer a inscrição, você perde. E fora isso, você vai ganhar também cartão postal, spray e tal, e algumas outras coisas do evento. E se você completar as missões pessoais da parte 1 e da parte 2, você também vai levar uma M4 1S Escorpião Rosa Tóxico, pra quem escolheu BL, e se você escolheu GR, uma M4 Escorpião Azul Coyote. E também um mérito do duelo de facções. Agora estamos aqui na página do evento do duelo de facções, e tem toda uma explicação aqui sobre o evento, como que funciona a historinha, e como eu sei que vocês não gostam de ler, então toma aí. Guerra. Um estado de conflito armado, hostil, aberto e declarado entre duas forças opostas. Desde a descoberta de bastões afiados, a humanidade procurou ganhar controle um sobre os outros através da brutalidade e da força. Através da força dos números e das grandes táticas, muitas partes da história foram escritas pelos vitoriosos que ficaram de pé após os embates. Rumores estão circulando sobre a próxima guerra, que se diz ser travada a portas fechadas por debaixo dos panos. Durante décadas, a organização paramilitar conhecida como Global Risk, manteve esses conflitos sob controle. Onde quer que surgisse uma nova ameaça, seus agentes treinados estavam lá para conter a situação. Ultimamente, porém, parece que nem tudo é tão fácil para a corporação. Explosões que causam milhões de dólares em danos, assaltos a equipamentos e dados ultra-secretos, emboscadas no coração de cidades ocupadas, têm atormentado suas operações. Sussurros falam de um novo inimigo emergindo lentamente das profundezas. Uma organização clandestina que se autodenomina Blacklist. Eles assumirão como um novo poder ou a Global Risk manterá seu controle? Agora a gente vai clicar nesse botão de escolha sua facção e você pode escolher tanto o GR quanto o BL. E dessa vez aqui eu vou escolher o GR e também convido aí a rapaziada que acompanha o canal a escolher o GR. Bora tentar vencer isso aí, né rapaziada? Fazer um mutirão aqui no GR. Alistar seu Global Risk, confirmar sua escolha e pronto, estamos aqui no Global Risk. Vamos para os eventos aqui para ver o que tem. Bem-vindo ao Global Risk, meu nick aqui é 1337, ver resumo. Aqui acho que tem historinha de novo, mas historinha é jogar as missões. Ah, aqui temos as missões, ó. Ganhei 15 partidas no mapa Força Aérea, dá 0%, porque eu não fiz nada e acumule kills aqui no mapa Força Aérea. Aí aqui embaixo tem as recompensas, como eu não recebi nada, não vai ter nada, mas é isso. E agora para finalizar eu vou mostrar essas armas aqui dentro do jogo para vocês. Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. E essa aqui é a M4-1S escorpião da escolha de GR. É azulzinha, pô, temática de GR e tal. E ela não tem coronhada, mas ela tem o botão 1. Quando você aperta, ela vira tipo uma espada. É igual a VIP mesmo. Cara, é uma M4 que eu não joguei muito, nem com a versão VIP, nem com a versão vitoriosa. Então eu não sei dizer para vocês se é uma M4-1 boa, tá ligado? Mas ela vai ter aquele atributo padrão de ter o All Bang de 100%. É, dando um pouquinho de tiro aqui, ela parece ser uma M4 com o Recall bem mais elevado. Ó, o tiro dela não fica tão junto, mesmo numa distância média, assim, pode-se dizer. Então é uma M4 que tem o Recall elevado, mas é uma M4 que você vai ganhar de graça aí fazendo o evento, né? Então não dá para exigir muito também. E essa aqui é da escolha de BL. Pô, ela está até mais bonitinha do que aquela azul. O efeito dela ali combinou mais. Deixa eu ver a espada. É, cara, essa espada aqui é uma coisa que ninguém vai usar, né, cara? Não tem como, é muito feia essa espada. Mas a arma em si, cara, eu acho que é jogável para ranqueada. Para quem não tem uma M4 aí com o All Bang de 100%, vale super a pena pegar essa aqui na faixa, tá ligado? Não vai gastar nada. E, tipo, você fazendo o evento, você também ganha um monte de caixa vitoriosa. Então você tem a chance de ganhar outras armas aí muito boas. E que você ainda pode transformar em VIP. Então tem que aproveitar esse eventinho aí. E aqui são essas duas M4s aqui no baú. Elas ficam aqui igual a variante de VIP mesmo, destacada aqui na parte de cima, como vocês podem ver. E elas não têm nenhuma habilidade descrita aqui. Só na descrição ali que eles citam que foi do evento de batalha de facções. Engraçado porque o nome do evento é Duelo de Facções e aqui tá a batalha, mas beleza. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o likezão aí. Qualquer coisa, manda nos comentários aí se tiver dúvida que a gente sempre tá dando aquela atenção, beleza? Tamo junto, rapaziada. E aí 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 Obrigado.